E um homem, eles foram presos por tráfico de drogas em Japaratuba, no leste do estado. Uma das mulheres é ex-vereadora do município. A reportagem é do Douglas Magalhães. Bota na tela. Policiais militares lotados na cidade de Japaratuba foram fazer uma operação no conjunto Babilônia. A Babilônia é um conjunto famoso por causa do tráfico de drogas e também da violência. Lá chegando, os policiais viram um homem em atitude suspeita. Os policiais se prepararam para fazer a abordagem. O homem percebeu. E aí ele correu, pulou para um galinheiro. Mas do galinheiro ele não saiu, ficou preso. Esbarrou umas estacas que tinha na frente. Foi quando os policiais deram voz de prisão e conduziram mesmo. Ainda na viatura, ele disse que teria comprado a droga lá mesmo na Babilônia, na casa de uma mulher que ele apontou. Que seria a traficante da área. E disse mais. Que a droga estava guardada dentro da geladeira. Os policiais então foram para a casa desta traficante. E lá chegando, os policiais foram dando logo a senha. Não adianta esconder. Que a droga está dentro da geladeira. A mulher aí caiu a ficha. Foi lá, abriu a geladeira e entrou numa fria. Tinha lá os tabletes de maconha. O homem e a mulher foram conduzidos para a delegacia. A polícia agora queria saber quem era o fornecedor. Quem era o forte do tráfico lá na Babilônia. E eles então acabaram denunciando uma ex-vereadora do município. Os policiais foram até a casa da vereadora. Quando chegaram, pararam a viatura na porta. Ela percebeu. E da janela, ela abriu um saco e começou a semear um pó. Que com o vento foi jogado. Mas a embalagem chegou a cair. Os policiais pegaram. Depois, os policiais bateram na porta. Ela abriu. E pediu para se vestir porque estava semidespida. E foi para o banheiro. Se trancou, o policial ficou na porta. Só que o policial ouviu quando ela ligou a torneira. Bom, ela foi trocar de roupa. E ligou a torneira. Aí bateu. Ela abriu. Quando chegou lá. A marca de cocaína que ela teria jogado no banheiro. E ligado a torneira. Mas ainda ficou um filete da cocaína. Os policiais, então, passaram a apertar a mulher. Você vai ver agora no vídeo. O momento da abordagem. Dentro do quarto. Quando ela tira do guarda-roupa, meio tablete de maconha. E aí, então, ela acaba entregando o próprio marido. Diz que a maconha era dele, que não era dela, não. Veja o vídeo com exclusividade da abordagem. Na casa da ex-vereadora de Japaratuba. Isso aqui é o quê? Joga ali em cima da cama. Eu não vi não, isso aí não. Peça aí. Faça o favor. Não, peraí, peraí. Não pegue não. Faça o favor. Pegue isso aí. Abre aí, por favor. Rapaz, eu nunca vi isso aqui não. Só isso ali escondei. Tá no seu guarda-roupa, né? Isso aqui é de quem? Em cima do guarda-roupa, dentro desse pote. Não, senhora, tire, tire, por favor. Tire daí de dentro. Sobe. Tire daí de dentro. Sobe. Isso aí não é meu nome. Eu nunca vi isso aqui na minha vida, não. Pronto, o material. Esse quarto é de quem? É dele comigo. De quem? O nome da pessoa. De Gilene. Gilene, esse quarto é de Gilene. Não, não, isso aqui eu nunca vi isso aqui, não. Certo. Pronto. Material, análogo à maconha. Nome da senhora completo? É, Suzane, eu nunca vi. Só se ele escondeu, eu não vi. Pronto, pronto. Eu não tenho nada a ver com isso aí. Eu nem vi que ele tinha a volta de sair. E onde pode ter mais coisas? Não tem não. Acompanha a gente aqui, por favor. Eu libero pra vocês olharem a câmera toda. A senhora libera, né? Aqui, não. Aqui, direto. Oi. Ao entrar na residência da mesma, a mesma disse que iria... Espera aí. Que iria banheiro até o banheiro. Que iria trocar de roupa. Foi quando escutamos o chuveiro... Espera aí, espera aí. Dê licença. O chuveiro aberto, aberto com material análogo à cocaína dispensado no ralo do chuveiro. Material análogo também à cocaína. Certo? Assim como foi visto pelo fundo a mesma ao celular, falando ao celular. E dispensando por essa janela um material, um pó branco. As duas mulheres e o homem então foram levados para a delegacia. Estava desfeita a rede do tráfico lá da Babilônia. Os três foram autuados em flagrante por tráfico de drogas. Se não quer que a notícia é julgada, não deixe que o fato aconteça. Reportagem, Douglas Magalhães. Muito bem. Comandante, o senhor passou mais de 30 anos fazendo operações, prisões, apreensões. Já viu chegar em algum lugar o cara dizer... Não, esse pacote aí é meu. Aí é tudo meu. Sou eu que tomo conta de tudo aí. Sou eu que vendo. Sou eu que comercializo. Sou eu que fraciono. O senhor já viu isso acontecer alguma vez? De maneira alguma, Cláudio. E a gente observa. Primeiro, o trabalho que os policiais fizeram de filmar tudo. Isso é muito importante numa ação policial. Porque não existe dúvidas, Cláudio, com essas imagens da ação como fora realizada por parte dos policiais. E demonstra que o material foi tentado jogar no ralo do chuveiro, depois na janela. Então fica difícil até para qualquer um que assista esse vídeo conseguir acreditar numa outra versão que ela não soubesse que existiria droga naquele local. Então, eu acho que isso a gente precisa ressaltar de forma muito objetiva. Até porque o trabalho realizado dos policiais foi um trabalho de excelência e bem objetivo. E utilizaram a tecnologia a seu favor. Muito bem, comandante. Vamos lá, meu amigão. Vamos lá. É aqui já, duas e quatro. Marcelão, o que é isso, minha comadre?